Esse ano o Joinville bateu na trave quanto ao acesso à Série C do Brasileiro. O Jack foi eliminado nas oitavas de final da Série D. E para a temporada 2022, o Tricolor estará diferente com Paulo Massaro no comando da equipe. E para conversar com a gente, o novo treinador do Joinville, Paulo Massaro, está aqui. Obrigada por participar aqui com a gente do Jogo Aberto SC. Paulo Massaro, o desafio para 2022 já começou na temporada, já começou no Jack. E agora a meta é conquistar uma das vagas para a Série D de 2023. Boa tarde. Boa tarde, Cacau. Boa tarde a todos os telespectadores do Jogo Aberto. Um prazer é meu estar aqui com vocês podendo falar do nosso Joinville. Você resumiu bem, esse é o nosso objetivo. A torcida sabe. A gente tem que ser realista com ela, até porque a gente necessita muito da nossa torcida. A gente só vai conseguir chegar onde Joinville merece estar com o apoio dela. Então é um desafio, a gente já está aí. Vai completar praticamente 10 dias da pré-temporada para buscar esse acesso. A gente não pode ser mediatista, mas sabemos aonde temos que levar o Joinville. E esse primeiro passo é a vaga da Série D. Essa vaga da Série D, Massaro, tem que ser conquistada através do Campeonato Catarinense. Metas que vão sendo feitas a curto prazo, a longo prazo. Como que está a conversa com o elenco, já pensando em 2022? Infelizmente ainda não estamos com o elenco 100% fechado. Espero que até a próxima segunda-feira a gente consiga ter 85% desse elenco. Mas desde o primeiro dia já foi falado, já traçamos o nosso objetivo. Óbvio que todos nós temos um objetivo particular, mas a gente não pode esquecer que a gente representa e trabalha para o clube. E cada dia que passa a gente acaba gostando mais, pegando mais carinho e identidade com o Joinville. Então nós temos que buscar fazer o melhor para ele. Então nós vamos estar disputando praticamente com 7 equipes. São 8 equipes no total do Campeonato Catarinense que buscam a vaga da Série D. E existem 3 vagas. Então 3 clubes conquistam e 5 ficam de fora. Nós temos um campeonato paralelo dentro do próprio campeonato. Mas todos os atletas estão bem conscientes disso. E não vai faltar esforço. E tenho certeza que a gente vai, com essa maneira de trabalho e com a benção de Deus, nós vamos chegar ao objetivo final. Massaro, o GEC não chegou à Série C, não conquistou o acesso, mas bateu na trave. E o torcedor do Tricolor voltou a ter esperança. Voltou, foi em 2021, foi um ano que o torcedor teve mais esperança no Joinville. Tu chega para comandar e para continuar essa esperança no Tricolor? Eu não posso fechar os olhos àquilo que foi feito. Um dos motivos da minha contratação é pela continuidade. O clube perdeu apenas uma partida, numa reta final onde foi eliminado. Então a gente não pode fechar os olhos ao que foi feito. Seria muito fácil todo mundo olhar essa eliminação e dizer que está errado. Mas eu não vejo por esse lado. Acho que a gente tem que pegar as coisas boas, permanecer com elas e aquilo que a gente identificar que foi um erro, foi uma falha, a gente corrigir para essa próxima temporada. Volto a falar. Se o torcedor nos abraçar, a gente estiver caminhando junto, o Joinville, todo mundo sabe a força que tem. E isso vai ser um fator desequilíbrio, um diferencial. Então eu tenho certeza que a torcida vai entender o trabalho que está sendo feito, que nós vamos honrar da melhor maneira possível. Não somente a nossa carreira, a nossa história, mas a história do Joinville. Bom, obrigada pela participação. Que seja uma temporada de colher frutos, né? Que o Joinville, o torcedor, volte a vibrar bastante aí em Joinville. Muito obrigada, Massaro. Obrigado, Cacau. Um abraço a todos. Espero também que a gente consiga, juntamente com o nosso torcedor, voltar a sorrir e voltar a colocar o Joinville no cenário que ele merece. Um abraço. Bom, tá aí, novo treinador do Joinville para a temporada 2022. O jogo aberto é ser de hoje, fica por aqui. Mas eu espero vocês amanhã, meio-dia e trinta. Tchau, tchau.